Olha, infelizmente faz parte do ser humano, faz parte da minha profissão, principalmente. Às vezes a gente erra e tem que dar a volta por cima. Quem está em time grande não vive só de vitórias. Tem que também saber que nas horas ruins você tem que ter força para passar. O carinho que eu recebi dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus companheiros de trabalho, de toda a comissão técnica, de toda a diretoria, isso me capacita e me fortalece para que eu possa dar a volta por cima. Já fiz isso em outro momento. Claro que isso não tem que ser uma rotina, mas como eu já fiz isso em outro momento, tenho certeza que posso fazer agora. É um momento delicado, é um momento difícil, mas que somente com o trabalho, com fé em Deus, a gente pode conseguir, que eu possa conseguir dar essa volta por cima e eu tenho certeza que eu estou preparado para isso.